Tecno Tecno É a família Banquinho Live 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 Tecno Rave Chegou, 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 chegou Família Banquinho, live meu amor Chegou, 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 chegou Família Banquinho, live no setor Tá tudo dominado, pop live, vamos lá Premiere Prime, chegou para ficar Essa família vai te sacudindo Essa família vai te sacudir Essa família vai te sacudindo Essa família vai te sacudir Chegou, 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 chegou Família Banquinho, live no setor Libera o batidão, bota pra fever É de Benevides, vamos mandar ver No Pop Live é muita curtição No Premiere Prime chegamos de montão No Pop Live é muita curtição No Premiere Prime chegamos de montão É a família Banquinho Live 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 Tecno Rave DJ Stone Mix e Fábio Marito Bense Chegou, 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 chegou Família Banquinho Live, meu amor Chegou, 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 chegou Família Banquinho Live no setor Tá tudo dominado No Pop Live, vamos lá No Premiere Prime chegou para ficar Essa família vai te sacudindo Essa família vai te sacudir Essa família vai te sacudindo Essa família vai te sacudir Chegou, 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 chegou Família Banquinho Live no setor Libera o batidão Bota pra fever É de Benevides, vamos mandar ver No Pop Live é muita curtição No Premiere Prime chegamos de montão No Pop Live é muita curtição No Premiere Prime chegamos de montão Tecno 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 Tecno